E quando a gente vai te ver no Absoluto? Um monte de pessoas perguntam isso. Eu quero, para a verdade, eu quero um dia ter essa experiência. O que que não deixa? Eu acredito muito que é possível, mas o problema agora é que o Absoluto acontece antes da categoria, né? Se fosse depois, acho que até não somente, mas outros atletas iam se arriscar mais. Já é mais garantido, né? Já garantido a categoria, agora tem que tentar Absoluto. Lutar Absoluto nessa categoria é complicado, mas eu ainda quero ter essa experiência. Não sei quando. E aí, Gui, quando? O cara, vou botar alguém na parede aí, meu. Que nem eu vi o... Acho que o João postou quando falaram que queriam ver ele lutando com o Mikael, que ele escreveu o pimenta nos olhos dos outros, a refresca. Não, eu acho que condição técnica, o Tainan e outros atletas também das categorias mais leves, eles têm condição técnica de sobra pra estar no Absoluto. Eu acho que, de novo, bate naquela tecla do planejamento, entendeu? Se você... Quando você faz... Aconteceu várias vezes, eu vi entrevistas onde o Leandro falou sobre isso também, o desgaste que aconteceu no Absoluto, acabou sacrificando o potencial dele ou o que ele poderia ter feito na categoria. Então, teve até anos que ele preferiu não lutar. Acho que esse ano ele também não lutou, né? E ele acabou criando a categoria. Então, eu acho que são decisões que você tem que fazer baseado no objetivo que você tem naquela preparação e com aquela competição. Eu acho que o estilo de luta do Tainan e o que ele vem fazendo na competição, eu acho que acaba nem sendo necessário a luta no Absoluto. Porque eu falo pra ele, se você consegue lutar a sua categoria e ganhar da maneira que você vem ganhando, com o display de técnica que você tá fazendo, com a dominância que você tá fazendo, acaba sendo que você mostrou tudo que todo mundo queria ver já, entendeu? Eu acho que mais vale você fazer um trabalho muito sólido e bem feito na sua categoria do que acabar tentando se poupar um pouco nos dois e lutando de uma maneira diferente, entendeu? Eu acho que o nosso objetivo agora não é somente ganhar o campeonato, mas construir o nome dele como atleta e mostrar a qualidade técnica o nível de jiu-jitsu que ele tem. Eu acho que a gente tá fazendo da maneira certa, a gente escolheu uma categoria e tá dominando essa categoria e cada vez, a cada competição se provando cada vez mais, elevando o nível do jiu-jitsu, lutando com os mesmos adversários, mas conseguindo ganhar de maneira mais dominante e eu acho que é isso que enche os olhos das pessoas que estão assistindo e é isso que acaba dando o resultado que a gente quer, que é essa repercussão no nome do atleta, essa repercussão pra fazer seminários no mundo inteiro, essa admiração dos alunos dentro da academia, da comunidade que a gente tem aqui. então eu acho que o que a gente se propôs a fazer, o que tava dentro do nosso planejamento, a gente vem executando da melhor forma possível e estamos alcançando tudo, mas eu acho que eu não gosto muito de criar objetivos no decorrer da caminhada, assim, eu gosto sempre de estruturar as coisas pra que a gente tenha aquele planejamento, pra que a gente tenha aquela preparação não só física, mas mental também, você tá se aproximando do objetivo, eu não quero aparecer no Mundial e do nada resolver se inscrever num absoluto ou alguma coisa assim, eu acho que a pessoa não consegue entrar com a mesma cabeça, então existe toda uma preparação que é feita e é isso, pra mim é mais importante a qualidade da luta do que a quantidade, sair com duas medalhas de ouro, mas não ter o mesmo nível técnico de jiu-jitsu e a mesma desenvoltura no campeonato, não seria a mesma coisa. É isso, Obrigado.